Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo gosta, viajar. Bom, só de lembrar da minha última viagem já bate aquela saudade, mas não adianta viajar sem boas orientações. E hoje eu vou te dar uma super dica de como viajar com segurança. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para o YouTube te avisar quando chegar novo vídeo por aqui. Gente, uma das melhores coisas dessa vida é viajar. E é por isso que hoje estou aqui, para te dar uma dica bem legal. Quando a gente se programa para qualquer viagem, a gente se preocupa logo com roupas adequadas, sapatos, enfim. Mas uma coisa é muito importante, a segurança. Mas eu não estou falando daquela farmacinha que a gente prepara para levar na mala, não. Estou falando de um serviço que eu acabei de conhecer da Unimed Fortaleza e adorei. É o Aeromédico, que custa apenas R$ 5,00 para os clientes Unimed Fortaleza. Com o Aeromédico, você conta com o transporte interhospitalar em aeronaves com serviço de UTI móvel e médicos de prontidão. Gente, esse serviço é super confiável. Sabe por quê? A Unimed Fortaleza já é referência no transporte neonatal e pediátrico. Além disso, o atendimento é 24 horas por dia em todo o país, sem falar nas aeronaves super equipadas e uma equipe altamente qualificada e o retorno em domicílio que é garantido. Olhem o tanto de benefícios que esse serviço oferece. Minha família já garantiu esse benefício. E aí, gente, fazer uma viagem com mais segurança do que essa não existe. Quer saber mais sobre esse serviço? Acesse o site da Unimed Fortaleza, que lá você vai ter todas as informações. E também vai ver fotos internas da aeronave em 360 graus. Que show, não é, gente? Eu fiquei chocada quando vi tudo lá no site. E fiquei ainda mais surpresa com o preço, gente, só R$ 5,00 para quem já é cliente Unimed Fortaleza. E para contratar o serviço é super fácil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Por isso, não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, aciona o sininho para saber quando chegar novo vídeo e até a próxima semana. Um beijo! Com o Aeromédico, você conta com o serviço interhospitalar... Ai, meu Deus! Transporte interhospitalar em aeronaves. Com o Aeromédico, você conta com o serviço de... Transporte, meu Deus! Com o Aeromédico, você conta com o transporte interhospitalar com o serviço de UTE em aeronaves.